A primeira universidade criada pelo governo federal. Mais de 50 mil estudantes, 4 mil docentes e mil laboratórios. A UFRJ celebra o seu centenário com cultura, ciência e inovação. Além de todas as atividades que já estão em andamento, haverá dois dias especiais em comemoração na próxima semana. No dia 7 de setembro, data de fundação da UFRJ, haverá um ato solene, com um concerto remoto da Orquestra Sinfônica da UFRJ. Também neste dia, acontece a estreia do documentário A Centenária, que narra a história da universidade. No dia 8 de setembro, serão realizados debates, homenagens e mostras das produções artísticas da UFRJ. Em um formato 100% digital, as atividades serão realizadas no canal do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. O evento é aberto ao público e você pode acessar a cobertura aqui no TJUFRJ. Tchau, até! Tchau, até!